Hoje eu vou passear, hoje eu vou passear. Isso mesmo amiguinhos, eu tô tão feliz porque eu amo passear. E hoje a mamãe tem um jantar super importante, então eu vou me arrumar, vou colocar um vestidinho super lindo, vou passar maquiagem e vou mostrar tudo pra vocês. Então fique aí. Ah, e já deixa o seu like no vídeo. E se você é novo por aqui, você ó que tá assistindo esse vídeo, então aproveita e se inscreve aqui no nosso canal pra você assistir todos os nossos novos vídeos. Então vamos lá amiguinhos, eu vou colocar um look bem lindo e vou mostrar pra vocês a minha maquiagem nova, super maravilhosa. Nossa Sarah, parece que você está mais animada do que a mamãe pra esse jantar. Olha, mas tudo bem, eu até imagino porque você está tão animada assim. Eu acho que é pelo seu novo kit de maquiagem. Olha, mas então vamos trocar esse look, vamos arrumar esse cabelinho e eu vou mostrar a maquiagem que a gente comprou pra você. Olha só amiguinhos, essa aqui é a maquiagem nova da Sarah. Ela é assim, em formato de sereia, olha como é linda. Ela está doida pra abrir e pra poder usar, por isso nós vamos fazer isso hoje, junto com vocês. Então vamos lá, vamos começar trocando esse look, vamos colocar um vestido super lindo, porque a minha filhinha tem que estar bem arrumadinha nesse jantar. Deixa eu tirar esse cinto. E já vamos colocar o vestido. Agora eu vou abotoar aqui atrás. Olha só amiguinhos, como esse vestido é lindo. Ele é assim, todo estampado com florzinhas, tem esse lacinho aqui na frente. E é um vestidinho que eu sempre uso na Sarah em ocasiões especiais. Olha como ficou fofo. Pra completar esse look, eu vou colocar essa sapatilha. Olha só como é linda. Ela tem esses vazadinhos aqui, aqui fecha com velcro e combina com o vestido. Então me dá esse pezinho. Deixa eu ver, acho que essa é desse lado. Isso. Essa é nesse pezinho. E essa é desse outro lado. Pronto. Pro penteado da Sarah, eu só vou mudar o lacinho. Vou tirar esse aqui. E esse. Vou deixar ele aqui em cima. E vou colocar esse aqui, que combina com o lookinho. Vou deixar ele bem aqui no topo da cabeça. Não, acho que assim não vai ficar bom. Então nós vamos ter que mudar o penteado. Vou soltar essas duas chuquinhas. Agora vou jogar um pouquinho desse produto. É um condicionador líquido. Vou pentear e vou fazer um coque só de um lado. Vamos ver se vai dar certo. Vira aqui. Vamos pentear bem direitinho aqui atrás. Pra ficar um penteado super lindo. Agora eu vou prender aqui com a xuxinha. Bem assim. Vou cortar esse fio aqui que ficou passando. Pronto. E agora sim. Dá pra colocar o lacinho desse lado. Pronto. Olha que linda. Ficou super chique esse penteado, Sarah. Vocês estão gostando, amiguinhos? Se estão gostando, deixa um like no vídeo. Agora eu vou trazer pra vocês a paletinha de maquiagem em formato de sereia que a gente comprou pra ela. Esperem só um pouquinho que eu vou tirar da embalagem. Pronto. Olha que fofura, turminha. É uma sereia. E aqui a gente tem dois andares. Peraí. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui a gente tem sombras. São cinco sombras coloridas. Tem amarelinha, tem essa lilás. Uma rosa mais escuro. Essa aqui é uma rosinha bem clarinha, que serve como iluminador também. E tem essa azul. Aí no andar de baixo a gente tem aqui um esmalte. Dois prendedores de cabelo. Tem esse gloss. E tem dois batons. Um rosinha e esse roxo. Eu achei super legal. Sarah, depois você podia me emprestar essa maquiagem, hein? Tá muito linda. Então vamos começar fazendo assim, amiguinhos. Primeiro eu vou usar a sombra. Eu acho que pra esse look da Sarah vai combinar essa sombra rosa. Vocês concordam? Então vem cá, Sarah. Vamos passar um pouquinho de maquiagem. Mas vamos passar bem pouquinho, pra ficar bem delicado. Então com esse lado do pincel eu vou pegar um pouquinho da sombra rosa. E vamos passando aqui. Olha, ficou bem rosinha. Não podemos passar muito pra não pesar. Agora eu vou passar um pouquinho desse lado. Tá ficando lindo. Agora eu vou passar também um pouquinho de blush rosa. Bem assim. E essa sombra tem um pouquinho de brilho. Daí já serve como iluminador. Olha que fofo. Ai, ficou lindo. Olha, pessoal. Como tá dando um brilhinho super fofo. Agora vamos pra esse andar de baixo da paletinha de maquiagem. Pra gente escolher o batom. Eu acho que vai combinar esse batom cor de rosa. Então peraí. Vamos passar um pouquinho também. Bem pouquinho. Pra ficar só com o lábio rosadinho. Com aquela carinha de saúde. Pronto. Tá linda, filhinha? Agora vamos guardar aqui pra não bagunçar o seu kit de maquiagem. Deixa eu guardar o pincel também. Aqui pra não perder. Prontinho. Então é isso, amiguinhos. Vocês gostaram do look da Sarah? E da paletinha de maquiagem dela? Se você gostou, deixa um like no vídeo. E se inscreve aqui no nosso canal pra você acompanhar todas as nossas brincadeiras. Um beijão, amiguinhos. Manda um beijo pra turminha, Sarah. Um beijo, amiguinhos. Agora deixa eu ir com a mamãe que já está na hora do jantar. Tá mesmo, Sarah. Então vamos. Vamos, mamãe. Tchau, amiguinhos. Fui. Tá bom, Sarah. Vamos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Obrigado.